O Ministério Público do Paraná abriu uma investigação preliminar para apurar o aumento na tarifa do transporte coletivo em Londrina. O reajuste que começou a valer no dia 1º de janeiro foi de R$ 0,95. Vamos para lá então, ao vivo, conversar com o Pedro Marconi, que tem as informações para a gente. Muito boa noite para você, Pedro. Oi, Ana. Uma boa noite para você, para o Lucas e para todos que nos acompanham. No dia 1º de janeiro, a tarifa do transporte coletivo aqui em Londrina subiu de R$ 4,80 para R$ 5,75, um aumento de quase 20%, o que dá quatro vezes a prévia da inflação do ano passado. Esse pedido de informação e de explicações foi feito pelo Ministério Público por meio da Promotoria de Defesa do Direito do Consumidor. E quem vai ter que responder é a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU. É essa companhia que administra o transporte coletivo na cidade, que é feito por meio de duas empresas privadas que detêm a concessão do transporte público. O Ministério Público quer saber, por exemplo, quer ter acesso à planilha que embasou esse reajuste, que pegou muita gente de surpresa e deixou o passageiro com menos dinheiro no bolso. Para ter uma ideia, um trabalhador que usa o transporte coletivo para ir e voltar do serviço cinco vezes na semana vai gastar no final do mês R$ 230,00 para ter acesso ao transporte coletivo aqui de Londrina. A CMTU nos informou que recebeu esse ofício e que vai providenciar a resposta. E essa resposta deve acontecer em até dez dias. Seguimos acompanhando, até porque o pessoal tem muito interesse de saber isso, pelo menos o pessoal aqui de Londrina, os passageiros que estão pagando por esse reajuste. Com toda certeza, Pedro, se impacta diretamente no bolso do consumidor. A gente, claro, continua acompanhando de perto essa história. Obrigada por enquanto.